E aí, paixolada, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra falar sobre Caxias e Grêmio, que ocorreu na última noite lá no Centenário, e eu tô com o humor de alguém que ganhou e que já tá com uma mão na taça, né? Ontem o Grêmio começou intenso, mas a gente conseguiu perceber que não tinha tanta movimentação no ataque do Grêmio. Eu acho que isso se deve um pouquinho, sim, por causa do gramado. A gente sabe que ontem no jogo a gente viu que a bola não rolava, ela ficava quicando, e isso acaba quebrando a troca de passes do nosso ataque, dos nossos jogadores, mas a gente mesmo assim conseguiu sobressair e sair com a vitória. O Grêmio dominou o adversário, o Grêmio praticamente não deixou o Caxias jogar, mas no primeiro tempo, né, no segundo tempo, a gente acabou vendo que faltou um pouquinho de concentração, principalmente nos minutos iniciais, né? A gente abriu o marcador antes dos 10 minutos, nos minutos com gol do Pepe e assistência espetacular do Isaac. O Isaac foi preciso no lance, assim como o Pepe. A gente percebe que o Pepe tem uma alta movimentação dentro da área e que o Pepe, eu já falei isso várias vezes e eu vou continuar falando pra continuarem confiando no Pepe, não só no Pepe como no Isaac, tá? A nossa base, ela vai nos ajudar bastante nessa caminhada, nesse calendário de seis meses com jogos de três em três dias. E ontem foi mais um jogo em que eles conseguiram provar isso. O que eu vou falar sobre o nosso meio campo? Nos últimos jogos, a gente já vem sentindo que o Matheus Henrique não vem mostrando tudo aquilo que ele sabe, porque a gente sabe que ele é um baita jogador, ele já nos provou isso, inclusive, em jogos da Libertadores. Só que ele não vem aparecendo muito pro jogo, talvez não esteja tão concentrado, mas eu ainda coloco muita fé nele, óbvio, e eu acho que ele ainda vai nos corresponder muito. O Michael e o Jean-Pierre, eu achei absurda a sincronia deles ontem e a troca incessante de passes. É uma pena, na minha visão, que o Michael não consiga mais aguentar dois tempos, porque eu acho que ele é um jogador extremamente necessário no nosso meio campo. Agora eu vou comentar aqui com você sobre um jogador que eu preciso comentar, eu não posso ser injusta de deixar de citar nesse vídeo o que eu tirei de conclusão dele de ontem, porque no último vídeo eu acabei criticando ele, mas, claro, eu sempre vou criticar o jogador no intuito de ver ele melhorar, porque a gente sempre quer o bem do clube, né, principalmente. Sobre o Thiago Neves, tá, pessoal? O Thiago Neves vinha entrando 10, 5 minutos, às vezes, na partida e não provava nada, porque ele não sei se ele não tinha tempo, se ele não tinha foco, se ele não tem confiança. Eu acho que essa questão da confiança fica nítido e eu tenho certeza que ele é capaz de recuperar a confiança dele se ele ganhar sequência, e ele vem ganhando sequência. E é isso que eu quero falar agora. Ontem o Thiago Neves entrou em campo muito mais motivado a ganhar o jogo. Ele entrou, claro, ele entrou numa posição um pouquinho diferente, ele acabou sumindo a posição do Isaac na centroavância da equipe. E eu vi um Thiago Neves ontem. Eu não sei como eu vou falar pra vocês sobre o Thiago Neves, porque eu imagino, eu sempre fui muito fã desse jogador, mas eu imagino que, pela idade dele, né, ele não vai conseguir recuperar o futebol que ele já tinha. Tomara que eu quebre a cara com essa minha tese, porque eu realmente quero que ele jogue muita bola no Grêmio. Eu sempre quis que ele jogasse muita bola no Grêmio. Mas eu imagino, depois de ontem, ontem ele conseguiu me dar um pouco de esperança, que eu já estava perdendo. E eu imagino que, se ele começar a pegar uma sequência de jogos com mais minutagem dentro de campo, ele vai conseguir nos provar que ele pode sim fardar no Grêmio e jogar bola. Um ponto triste do jogo de ontem, o Pepe lesionou. Me parece que é uma lesão muito similar à lesão do Diego Souza. E fica nítido que essas lesões, elas ocorrem por causa do desgaste físico. E vejam bem, o Diego Souza tem 35 anos e o Pepe é um jogador de 21 ou 22, se eu não me engano. E é algo que com esse calendário vai ocorrer muito e eu não digo que vai ocorrer só com o Grêmio. E é por isso que tem que começar a se pensar que é, sim, necessário fazer o rodízio de jogadores. Porém, tem que saber quando e como fazer, né? Essa bronca eu deixo para o Renato e ele que se vire para decidir quem que entra em campo e quem que não entra. Mas ficou nítido que só vai aguentar até fevereiro o time que fazer essa troca de jogadores com o passar das rodadas. Para assumir o lugar do Pepe, entrou o Everton, que foi contratado recentemente, que já tinha feito a estreia no jogo passado. Que eu já tinha comentado sobre a rapidez dele, que ele consegue agregar ainda a movimentação ao nosso ataque. E ontem ele conseguiu provar a mesma coisa, que ele é um jogador rápido. Ele se encaixou no nosso time e, inclusive, ele fez gol. E foi um digno de um golaço, né? Eu estava até com medo que o Juiz anulasse por não sei pelo que, né? Porque o VAR chamou. Porque ia ser uma pena terem anulado aquele gol. Porque foi um baita de um gol. Ele levou 56 minutos para marcar com a nossa camisa. Eu espero que isso ocorra com o Robinho também, que estreou ontem. Eu estou botando muita fé nessas duas contratações. E eu acho mesmo que eles vão agregar muito no nosso elenco. Preciso citar em relação aos meus vídeos passados. Eu comentei aqui que eu não sabia se o Renato pedia para o jogador tirar o pé, deixar de correr, segurar o jogo, cadenciar ou não. Então, ontem, devido a essa falta de torcida no estádio, a gente acaba conseguindo ouvir bem mais os jogadores e o técnico, né? Ontem a gente conseguiu ouvir muito bem as declarações do Renato na beira do campo. E uma delas foi... Uma delas não. Em vários momentos ele falou a mesma coisa. Foi pedindo para os jogadores manterem a velocidade alta e não tirarem o pé, tá? Isso ficava muito em dúvida nos jogos passados. Passados, a torcida não entendia se o Renato queria se acomodar ou não. E ontem a gente conseguiu perceber pela fala do treinador que não é isso que ele quer e que ele quer que o elenco mantenha a constância. Então, talvez falte... Principalmente ontem, no segundo tempo, ficou nítido. Talvez falte um pouquinho de concentração por parte dos jogadores. Gurizada, sobre Caxias e Grêmio, por enquanto é isso. A gente vai ter outro vídeo domingo lá em casa. Que saudade da arena. Já estou chamando de lá em casa. Que saudade da arena. Mas, enfim. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito porque a gente está criando muito conteúdo massa para falar de Grêmio. A Paixola sempre foi, né? Uma baita rádio para falar de Grêmio e continua sendo. E agora a gente está aqui cada dia, dia após dia, criando vídeo para vocês e outros conteúdos a mais. Então, se inscreve, ativa o sininho e, por favor, se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo a sua opinião. Deixa a sua opinião sobre o vídeo e sobre o jogo, tá? Eu gosto muito de ler o que vocês estão pensando. E é isso aí, Paixolada. Até a próxima! Tchau, tchau!